Essa é a pelotinha Vai lá Zezil Vai lá vai Seu touro agora só dá um tempo aí tá seu touro Que a Zezil agora vai Ocupada lá vai dar mamar o bezerro dela Tá grande demais né Ela tá meio encolhida É ela tá meio encolhida Por que que ela fica assim Eu tô malvaraçada mas com ela por dentro É Do lado errado Seu touro agora não hein seu touro Agora ela tá ocupada hein E o de cá fica num ciúme Tremendo Esse aí não dá pra amarrar no pé não Tem que amarrar no arame mesmo né E ele é tinhoso hein É rapaz Temoso Espera aí Zezil O homem tá só amarrando ele pra poder Tirar o seu leite Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Seu boi tem que esperar agora viu seu boi Ele tá ocupado Aí Gilmar cuidado hein Gilmar Vai pra lá rapaz Vai 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 cutuca 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 juca Sai belinha Sai belinha Tá bom agora Cutuca juca Cutucou de novo viu Ih cutucou de novo E eu cumpadi me dei mal né Por que Preguei o pé cumpadi na broa Fecha lá pra ele não voltar Não deixa né Fecha lá pra ele não voltar Deixa quieto Acabou de cutuca Agora ele vai cutuca Ah agora ele vai esperar um pouco né Esse aí fica com ciúme Ah é Quantas mulher que você não tem do lado de lá Pra que que você tá querendo a mulher do lado de cá Do outro Né não Cada qual com as suas mulher Mas ele pensou que eu amava com de tudo É Agora tem esse outro burro aí Esse outro que apareceu aí né Esse outro cara aí Concorrente Abriu concorrência É porque eu vou levar ele embora né Aí não vou tirar leite demais Ah tá Ele arrumou esse outro aí Ah tá Esse não é aquele seu Que tá emprestado com ele não Não O seu tem um chifrinho só né É Tinha né Aquele eu vendi Ah você vendeu Ah tá Aquele lá é seu também Aquele lá tá emprestado com ele Com aureliano Emprestado com aureliano Aí o aureliano arrumou esse boi aí Ele é até manso né rapaz Ele é Negócio aqui que fica querendo pegar a gente Isso aí é nojento Deus me lê Esse é erado né Hein O boi depois fica erado Fica assim mesmo É né Quando ele é novo ele fica meio bobado Uhum Aquele lá é novo ainda né É A era vai ficando ganhado com ele É Acho que ele é o mandão É o dono do terreno A belinha fica tranquila e serena Um dia desse o bezerro da pelotinha atropelou ela Ele veio de lá correndo pra mamar na manhã Ele veio de lá Vem coringa Vem coringa É rapaz a coringa Olha ela querem brigar com o outro agora Hoje foi a coringa que deu trabalho Vai canoa Vem coringa Vem coringa Vem coringa E as vezes viu tá amarrada Aham Ah o seu boi também dá um maná Aí depois não vai saber de quem que é o fio Ele tá doido pra dar um treino com ela Vamos ver o boi treinar com ela Eu vou passar pra cá É pra evitar confusão Cacuê é com o boi de cá né Recurindo, recurindo Recurindo, recurindo E a coringa não vem de jeito nenhum De jeito nenhum De jeito nenhum De jeito nenhum Vai coringa, vai coringa Vem coringa Vem coringa Vem coringa Vem coringa Vem coringa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a coringuinha está aí, né, coringuinha? Cadê a mamãe, coringa? Cadê a mamãe, coringa? A mamãe sumiu, a mamãe não veio, né? Sai daí, Biseu. Espantou o Biseu logo. Está atrapalhando ele. Com o namoro dele. Isso, coringuinha. Chama a mamãe que ela vem. Vai chamando aí que ela vem. Tchau. 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 Tchau.